Olá pessoal, hoje no dia de terapia eu vou falar sobre o dia do psicólogo que aconteceu no dia 27 de agosto e acabou que eu não falei. Então junto com o setembro amarelo, preciso registrar o trabalho do profissional de psicologia dentro da valorização da vida. Nós psicólogos, nós temos como papel entender o sujeito, intervir e auxiliá-lo em tudo aquilo que vai promover o seu adoecimento emocional. Porque a cabeça ela adoece, ela faz parte do corpo e assim como um braço, uma perna, ela também padece de adoecimento e como tal ela precisa ser tratada. Então não pense que psicólogo é para louco, psicólogo é para todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, traumas, adoecimentos emocionais, comportamentos diferentes e que precisam ser tratadas para que ela tenha uma qualidade de vida legal, estruturada e possa então estar com uma condição de saúde boa enquanto um todo. Então este é o papel do psicólogo, é um profissional técnico, ético, porque ele entra dentro das pessoas, da sua intimidade, dos seus pensamentos, dos seus comportamentos e tenta organizar aquilo que elas não estão conseguindo fazer. E para isso a gente precisa de ética e para isso a gente precisa ser técnico para poder entender o que está acontecendo e auxiliar. Então a gente sempre diz que o psicólogo ajuda na raiz do problema. Enquanto a gente tem medicações que ajudam no combate aos sintomas, o psicólogo vem e ajuda na raiz dos problemas. E esses problemas podem ser de qualquer ordem. nós temos psicólogos na educação, nas questões jurídicas, nas empresas, profissionais clínicos que atendem todas as idades. Então temos os mais variados atendimentos e treinamentos para promover a saúde emocional das pessoas e com isso valorizar cada vez mais a vida. Não tem vida organizada, estruturada e saudável se as pessoas têm questões que elas não conseguem resolver por conta própria e essas questões promovem um adoecimento geral. Geral porque esse adoecimento muitas vezes não fica só a nível comportamental ou emocional, mas ele também passa para as questões somáticas, passa para o corpo, aquela cefaleia que a gente não consegue nunca melhorar e tantos outros sintomas que aparecem que muitas vezes o fundo disso é um fundo emocional. Então a figura do profissional de psicologia hoje é uma figura de ponta na área da saúde porque ajuda a equilibrar o paciente, a trazer esse paciente a ser saudável como um todo. Não adianta ter a saúde do corpo do pescoço para baixo bem se nós não tivermos a nossa mente saudável com comportamentos saudáveis também. Então psicólogo não é para louco, psicólogo é o profissional que vai poder sempre ajudar quando você tem um desconforto com toda a ética e com toda a técnica porque ele está isento de emoção. Ele jamais vai te dar um aconselhamento baseado no emocional. Porque às vezes um pai, uma mãe, um amigo nos dizem alguma coisa, mas eles têm afeto por nós e esse afeto pode fazer com que ele não enxergue as coisas como deveria de enxergar. O profissional não. O profissional é destituído de qualquer comportamento emocional e ele trata a parte técnica, a razão. Tu está sentindo isso, isso e isso? Então vamos conversar sobre isso. Vamos trazer à luz tudo aquilo que está acontecendo e vamos poder intervir, tratar e devolver então a saúde para o sujeito. Já sabe então, está com problemas emocionais? Está infeliz? Está triste? Está andando no mesmo lado? Não consegue resolver algumas coisas? Será que não está na hora de visitar um profissional especializado? Um psicólogo? Até a próxima pessoal! Tchau!